Já fazem 50 anos que eu curso a faculdade Tendo aula pela vida, vivendo a realidade O que o livro não ensina, só se aprende com a idade Nos momentos de tristeza De dúvida e incerteza, outros de felicidade Vejo o mundo dia a dia, com o tempo evoluindo E os valores do passado Com o presente esvaindo A questão da educação Há muito vem regredindo Os filhos deixam de lado Tudo de bom ensinado E as famílias vão ruindo O progresso com certeza no mundo é importante Homens mal tiram proveito Sobre os ignorantes Usando seu jogo sujo Na lida de traficante Viciando a juventude Destruindo a saúde Com drogas alucinantes Ser honesto atualmente Ser honesto atualmente Não é mais obrigação Família de bons costumes Sofrem nesta geração Que só ouvem porcaria Exaltando pancadão Nos carros que passam ao lado Com o som alto ligado Falando em ostentação Hoje a guerra de conflitos Degladeia na cidade Com muitas balas perdidas Nos tirando a liberdade Bandido roba e mata Sem ter dó nem piedade Eu falo entristecido Mundo velho Tá perdido Se perdeu na vaidade